O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fala papai Manda um beijinho Faz papazinho aí Mostra que você já come sozinho Que gostoso! Quem que é? Quem que está lá? Quem que está lá embaixo? Quem que é? Enju Enju, fala papai Enju Bel Enju Fala papai Papai Deixa a Enju aí Tá bem papai? Vem, fala tchau pai Enju Tchau Fala papai Fala tio Bel Tio Bel Tio Tio Come isso Danone Come Danone Manda um beijinho papai Oi Oi Come Não quer mais Então fala tchau 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 papai Fala Tchau